Chiquinho CDs, ou potência de chique-chique Isso é pra se desistir, vai o goteiro abençoado por Deus Ontem saímos de novo E você emboada Com a cara fechada Tia, ou casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô fazendo ação de quem escolhe errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto, tá feliz Beijado em língua E a gente só briga Briga, 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 briga Briga, briga, briga Briga, 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 briga Nós somos dois tristes Aqui nunca serão felizes Tô com a sensação de quem escolhe errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto tão feliz, beijado e lindo E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de quem escolhe errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto tão feliz, beijado e lindo E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei viver todo mundo feliz, menos eu Isso é transferência do Silva O roteiro abençoado por Deus Falando de amor Falando de amor Falando de amor Chiquinho CDs O potência de Chiqui Chiqui É pra Silvio Silva O roteiro abençoado por Deus O roteiro abençoado por Deus Faço meu jeito maturro, meu estilo bruto Minha doença negada já explica tudo Eu sou o Aquilice e é meu mundo Eu sou o mal educado, bem desajeitado O meu cheiro é do gado O meu amor é meu cavalo Sou a voluntade, bem-vindo ao meu mundo Nossa boiada não te incomoda Botar no meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo Meu jeito é maturro Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueirinha E viver de vaqueirada E viver de vaqueirada Esse é o Aquilice e o Val O roteiro abençoado por Deus E puxa a daniteca Puxa a boiada, não te incomoda Botar no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo Meu jeito é maturro Meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Bem-vindo ao meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueirinha E viver de vaqueirada E viver de vaqueirada É pra bater no paredão E puxa na linda e teclas E há de ter traduções Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Isso é pra ser da Silva O vaqueira abençoado por Deus E puxa a daniteca Não só foi Sua atitude ia acabar meu dia Pra esse copo fazer companhia As recaídas do fim de semana Nós dois Que consumava roupa em madrugada Fazer loucura sem pensar em nada E acordava sem roupa na cama Mas não pensei Isso tudo seria uma pasta E nesse jogo cê tira a máscara E revelou que tinha outro esquema Tem coração de queiga Tem coração de queiga E nesse pega-pega Você não se apega Você não tem pena Tem coração de queiga Tem coração de queiga E nesse pega-pega Você não se apega Tem vários esquemas Tem coração de queiga Você é pra ser da Silva O vaqueira abençoado por Deus E lembrou a batalha o paredão Mas só foi Sua atitude ia acabar meu dia Pra esse copo fazer companhia As recaídas do fim de semana Nós dois Que consumava roupa em madrugada Fazer loucura sem pensar em nada E acordava sem roupa na cama Mas não pensei Mas não pensei Que isso tudo seria uma pasta E nesse jogo cê tira a máscara E revelou que tinha outro esquema Tem coração de queiga Tem coração de queiga E nesse pega-pega Você não se apega Você não tem pena Tem coração de queiga Tem coração de queiga E nesse pega-pega Você não se apega Tem vários esquemas Tem coração de queiga Falou Ricardo Sanz Moral Todo junto É pra bater no paredão Chiquinho CDs O potência de Chique Chique É pra ser de silva O presidente A tigre Antes de queiga A tigre A tigre Vejo o portal Retrato Você não Sai do pensamento Trancado Sozinho Nesse quarto É o Brasil Aqui por dentro A saudade certa pra machar Ouço sua voz no meu celular Outra duas horas e um minuto pra você chegar Tenho a lembrança do teu cheiro Na minha boca, no bolso do teu beijo E aquele segredo guardado aqui no meu travesseiro Eu fico na janela te esperar E a minha cabeça chega a imaginar Com o pensamento se ainda você vai voltar E sempre eu sou de Silva O raqueiro abençoado por Deus Depois jogando e pega Olha e vejo o porta-retrato Mas você não me sai do pensamento Entretado sozinho nesse toque o vazio aqui Por dentro A saudade serve só pra machucar Ouço sua voz no meu celular A porta duas horas e um minuto pra você chegar Eu tenho a lembrança do teu cheiro Na minha boca, no bolso do teu beijo E aquele segredo guardado aqui no meu travesseiro Eu fico na janela te esperar Eu fico na janela te esperar E a minha cabeça chega a imaginar Com o pensamento se ainda você vai voltar Eu tenho a lembrança do teu cheiro Na minha boca, no bolso do teu beijo E aquele segredo guardado aqui no meu travesseiro Eu fico na janela te esperar E a minha cabeça chega a imaginar Com o pensamento se ainda você vai voltar A minha cabeça só é um dia Gravando por nome A outra ação, Raimundo Travista, já vem a tua Depois é dano e tecla Chiquinho CDs, um potência de chique-chique Esse é pra ser o seu, a rua queira mesmo, a do porê Eu tenho dois planos, você tá nos dois Aceito o primeiro e o outro depois Então sente aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceito o primeiro e tu vai entender Que na fase dois vou viver do teu lado Prometo ser teu eterno namorado Freca seu coração, não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho seu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho seu Eu zero a vida, ele, você e eu E se ele ainda me der um filho seu Eu tenho dois planos, você tá nos dois Aceito o primeiro e o outro depois Então sente aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceito o primeiro e tu vai entender Que na fase dois vou viver do teu lado Prometo ser teu eterno namorado Freca seu coração, não entra ninguém Nós dois pra sempre, larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho seu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom ou no ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der um filho seu Eu zero a vida, ele, você e eu E puxa dano e tecla É pra tocar no paredão E se ele ainda me der um filho seu Eu zero a vida, ele, você e eu Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique E se é pra ser do fio, vou bater a vencer lá no poder E eu te me criei ali Na vida do galho junto com o vovô Sonhava em ser campeão O melhor vaqueiro do interior No peito eu trago uma paixão O amor proibido que não vai morrer E sempre no cair da tarde Eu fico na porteira pra poder te ver Linda, tão linda Botada no carro, mas ainda Será que existe explicação? Eu nunca vi tanta beleza na minha vida Linda, tão linda Botada no carro, mas ainda Será que existe explicação? Eu nunca vi tanta beleza na minha vida E eu te me criei ali Na vida do galho junto com o vovô Sonhava em ser campeão O melhor vaqueiro do interior No peito eu trago uma paixão O amor proibido que não vai morrer E sempre no cair da tarde Eu fico na porteira pra poder te ver Linda, tão linda Botada no carro, mas ainda Será que existe explicação? Eu nunca vi tanta beleza na minha vida Linda, tão linda Botada no carro, mas ainda Será que existe explicação? Eu nunca vi tanta beleza na minha vida Outro trem é pra tocar no paredão Alô, Mertizadinha, Ricardo Santos Moral Alô, Rau Sérgio, tamo junto, hein! Chiquinho CDs, o potência de Chique, Chique Isso é pra ser do seu vá O vaqueiro abençoado por mim A gente pequeno sempre foi um sonhador Filho de vaqueiro, morador do interior A minha infância eu já corri a vaquejada E no meu alas volta chega a apoiada Mas o tempo passou e eu me apaixei A escuta na capital eu me mudei Passei em medicina e não tô nem um vencedor Volto pro meu roçado, diplomado de doutor Diplomado de doutor Prepara a apoiada, prepara a apoiada Que é pra nós comemorar No meio da laquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada que o doutor chegou Pra cuidar da vaqueirinha e pra escrever do aqui de amor Prepara a mulherada que é pra nós comemorar No meio da laquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada que o doutor chegou Pra cuidar da vaqueirinha e pra escrever do aqui de amor Isso é prazer do silva, um vaqueiro abençoado por ele Que foi janela e tecla Desde pequeno sempre fui sonhador Filho de vaqueiro morador no interior Na minha conta eu já corria vaquejada E no meu alazão torria a boiada Mas o tempo passou e eu me abastei Pra estudar na capital eu me mudei Passei em medicina e me tornei um vencedor Volto o meu roçado diplomado de doutor Diplomado de doutor Prepara a boiada Prepara a boiada que é pra nós comemorar O meio da vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar da vaqueria Pra escrever do dia de amor Prepara a mulherada Que é pra nós comemorar O meio da vaquejada sempre foi o meu lugar Prepara a mulherada Que o doutor chegou Pra cuidar da vaqueria Que faz três vezes o dia de amor Anotação do aí no próximo evento Anotação de beira Hp-sirmóvel Travando tudo ao meio Chiquinho cedês com potência de chique-chique Isso é França e do Silva Um vaqueiro abençoado por Deus Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No instante já tá botado Onde eu é voarei Não vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No instante já tá botado Onde eu é voarei Não vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente Fez Dá as bebidas aqui pra mesa Vai Isso é França e do Silva Um vaqueiro abençoado por Deus Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No instante já tá botado Onde eu é voarei Não vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No instante já tá botado Onde eu é voarei Não vai ser num bolão de vaquejada Só mulher eletrizada Do jeito que a gente Tá impedido aqui pra mesa Vai Vai Amor de torneira E tamo junto Amor de torneira Amor de torneira Amor de torneira Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Olha, dizendo que eu tô com rapariga Eu tava com os amigos ali no bar e a mulher querendo briga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Eu tava com os amigos ali no bar e a mulher querendo briga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Eu comi a serva de meu poroto e a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Chama! Chama! Alô, chama eu pro piseiro? Tamo junto! É pra bater no paredão Chiquinho CDs, ou potência de Chique Chique Isso é pra ser um fio, vou atirar desse lado, por favor Desculpe que não é jeito bruto Sei que sou da roça, sei que sou matuto E você é moça de classe alta Estudada e formada pra ganhar esse mundo Eu moro na casa de taipala no interior Só cuidando do gado Mas ela se apaixonou Pelo matuto da roça que só andava A moça da cidade não quis saber de recurso E pelo matuto da roça se apaixonou Eu não tenho fazenda, muito menos estudado Mas foi o seu coração, o vaqueiro quem ganhou Isso é pra ser um fio, vai ser um fio, vai ser um fio, vai ser um fio, vai ser um fio E pelo matuto da roça se apaixonou Eu não tenho fazenda, muito menos estudado Mas foi o seu coração, o vaqueiro quem ganhou Desculpe que não é jeito bruto Sei que sou da roça, sei que sou matuto E você é moça de classe alta Estudada e formada pra ganhar esse mundo Eu moro na casa de taipala no interior Só cuidando do gado Mas ela se apaixonou Pelo matuto da roça que só andava A moça da cidade não quis saber de recurso E pelo matuto da roça se apaixonou Eu não tenho fazenda, muito menos estudado Mas foi o seu coração, o vaqueiro quem ganhou A moça da cidade não quis saber de recurso E pelo matuto da roça se apaixonou Eu não tenho fazenda, muito menos estudado Mas foi o seu coração, o vaqueiro quem ganhou C.H.P. Júlio gravando tudo ali E F.P. para o sonho Ano Sérgio Nogueira Tamo junto meu querido Patrícia Nogueira Igual o vaqueiro abençoado por Deus Oh, morena diferenciada Ela rouba a cena em toda vaqueada Solta o seu cabelo e já tá perfeito Oh, morena Uma morena bonita e cheirosa O ponto fraco do vaqueiro não tem jeito Todo homem gosta, ela lançou o meu coração Me dominou, jogou na paz, revolta, é o babói no chão A diferenciada rouba a cena Bem basiquinha porque o seu acessório é seu morena Ela é diferente das iguais O seu corpo tem um tempero com dois e quero mais Oh, morena Oh, morena Oh, morena Ela é diferenciada onde chega a roubar a cena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Ela é diferenciada onde chega a roubar a cena Isso é Brasil do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Oh, morena diferenciada Ela rouba a cena em toda vaqueada Solta o seu cabelo e já tá perfeito Oh, morena 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 Ela é diferenciada onde chega a roubar a cena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Oh, morena Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Bom, me arrepiei, eu só te amei E olha o que você fez comigo Agora que eu me apeguei, que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas amei Agora que eu me apeguei, que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas amei Isso é Francisco Silva, o Vaqueira abençoado por Deus Aí eu te encontrei O beijo foi bom, me arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez Ô amigo, agora que eu me apeguei, que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas amei Agora que eu me apeguei, que já não sei viver Sem você me chama de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar, mas amei Isso é Francisco Silva, o Vaqueira abençoado por Deus Ô 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 Essa é pra tomar cachaça, bem com o Juíma Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão Siga a sua vida, pode me esquecer O povo me deu conselho E eu não quis nem saber Pior cego é aquele Que finge que não vê Faça o que for Melhor pra você Que vida de rapariga Léo Bahia O bancadão suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala carregado de paixão Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O bancadão suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô, GKCD Portal da divulgação oficial Espelux da mídia e divulgação Simona, sim, vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas No meu pensamento São 5 da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não sacanão Às vezes Eu sou o meu pensamento Eu sou o meu pensamento Eu sou o meu pensamento Hoje eu vi esse amor Que eu perdi e acabou Sem querer renasceu A vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa, sublime, charmosa e deu dó